Jiu-jitsu ou Muay Thai, qual escolher? E agora? Eu recebo essa pergunta constantemente e é ruim de responder esse tipo de pergunta porque é difícil não parecer partidário. A primeira coisa que eu quero dizer é que as duas modalidades são incríveis, são excelentes. Mas eu me sinto muito confortável em responder essa pergunta porque eu também já fui durante muitos anos praticante de Muay Thai, tive um time profissional, inclusive, de atletas. Então eu me sinto confortável porque eu já caminhei nesses dois ambientes para tecer um comentário. E a verdade é que o treinamento do jiu-jitsu é muito mais longevo. Por não haver golpes traumáticos, você consegue treinar de forma real todos os dias, porém de forma muito controlada. Isso faz com que o jiu-jitsu seja excelente para qualquer faixa etária, independente do sexo, do nível de condicionamento físico que você tem. Se você estiver em uma boa escola, com um bom método, com um bom princípio de adaptação, com certeza o jiu-jitsu vai ser extremamente benéfico para você. Não que o Muay Thai não possa ser, mas o Muay Thai, o Muay Thai verdadeiro, treinado mesmo, o Muay Thai, ele tem os golpes traumáticos. E dependendo da sua idade, de como estão as suas articulações, até das questões cognitivas também, não é bom ficar tomando golpes na cabeça. Claro que as pessoas acabam fazendo um treino mais light, sem a parte do combate, mas eu estou falando do treino de Muay Thai mesmo. Muay Thai que tem golpes traumáticos, objetivo ao nocaute, e tem dentro do seu contexto de treinamento a necessidade do sparring, fazer o sparring para que realmente seja um treino real. Claro que se tirarmos essa realidade, fazermos algo mais fit, como é feito hoje, o Muay Thai mais fit, bate-saco, bate-manopla, aí claro que esse risco fica muito diminuído. Mas então a minha resposta vai ser sempre o jiu-jitsu. Não é porque hoje eu sou um professor exclusivamente dessa modalidade, mas é porque, por tudo que eu vivenciei, por tudo que eu vi, estou 30 anos em cima do tatame, eu observo muito mais segurança na prática do jiu-jitsu e observo que eu consigo atender a todas as faixas detalhes. Então, vamos lá, vamos lá.